Ai Carol, eu posso estar tomando chimarrão? Assim, depende. Porque se você está tomando aquela garrafa térmica, não recomendo. Principalmente aí com tamoxifeno. Ou também com anastrozol, letrozol e de semestano. Por que, Carol? Também. Porque ele pode piorar muito efeitos colaterais do seu tratamento. E sobrecarregar o fígado. Então, para o pessoal que toma, tome pouco. E ainda assim, se você faz tamoxifeno, eu não recomendo que tome todos os dias, não. Então, você pode escolher, assim, dias na semana ou fim de semana para você estar tomando seu chimarrão. O pessoal da anastrozol, letrozol e de semestano, a gente tem uma flexibilidade maior com relação à interação medicamentosa. Por que? Ali na erva mate, a gente tem uma grande concentração de ativos, dentre eles a cafeína. Que vai piorar muito seus fogachos. Então, você mulher que está sofrendo com os fogachos e está tomando seu chimarrão, dá uma tirada, uma diminuída no chimarrão e vê como é que você fica. A questão da insônia também. Por que? Porque ele tem muita cafeína, gente. Então, assim, ó. Metabolismo ali, ligado. E aí, você pode ter essa piora. Realmente, não conseguir dormir. Então, se vai tomar, toma de manhã. Toma logo de manhã cedinho. No início da tarde. Não toma mais do que o equivalente a duas xícaras, 400ml no dia. E se você faz tamoxifeno, não tome todos os dias. Essa é a minha recomendação. Pensando no quê, Carol? No bom senso. E aí, eu vou'm só gosh translating. Y assim, ó. E aí, eu vou fazer Anyway,